E aí, seus coelhos, substitui Young Thugs, suave, moleque! Meu nome é Guilherme13, madafuck, vai começar aqui um react te trazendo aí Recai de Mob, Baby Hair, produção Loto e Nagala, e aí, bobagei, dá um salve aí. Eu sou uma apaziada, tá ligado, tamo aí de novo. Naquele jeitão, faz um tempinho já, né? Faz um tempinho já. Faz um tempinho que nós não tava gravando aqui. Mas tamo aqui, tá ligado. Tamo no verdadeiro movimento do Impimob. Nossa, tem que ver os beats, mano. Vai sair várias, não vou nem falar nada, certo? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade. Seu madafucka, segue a gente aí no Instagram, porque o bagulho é louco. Tamo junto, vamos pra cima, que eu não quero saber de buchiche, demorou? Vou deixar alto para a sincronia primordial. Salve Jimmy, salve Robert, eternamente. 1, 2, 3 e... Eita! Olha, um filme de Nail Rezende e Luana, hein? Vem mais pra cá, gente. É de Rui. Comigo. E aqui tá tudo bem, hon, 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 aqui tá tudo bem. Olha só, eu derrapei. Skirt, 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 girl. Olha só, eu derrapei. Vou acelero, mas não paro, quanto mais eu faço o kit, eu vou acelerar e mas não paro. Ela quer fuder no carro, cinco horas não trabalha pra poder fuder no carro. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. No meu sleep, eu quero levar uma peça. E olha pra essa bitch, tem pressa. Tá com pau nessa puta sem pressa. Que meu neck, eu me sinto tão fly. Bad bitch, tem uma like. Ela quer saber o que eu porto no sleep. Só te conto, isso é thug demais. Pode vir sua amiga, pode vir sua prima. Pó, 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 tá suave demais. Cê pode ser rico, pode ter os amigos. Que se não te pega, vai ser pão, 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 pão. Bitch, vem de leite, leite na sua cara. Para no seu baby, hey. Ela tá na bala, quer tomar uma bala. Olha só pro bolso do do. Pele, muito cucho na minha pele. Ele, muito ouro na minha pele. Ela, pego ela pelo menos. Pera, ela quer pegar no pênis. Joga essa candela no meu pet shop. Lembo da vermelha, tipo ketchup. Isso que é vermelha, minha lamborghini. Loto com nagari, não é metro. Foda com essa bitch na cabine. Ela toca o fogo, tipo chili. Pega esse pacote lá do Chile. Vamos droga nessa Mitsubishi. Acho que essa bitch é mega lowy. Acho que essa força é mega lowy. Acho que essa bitch é mega lowy. Acho que essa bitch é mega lowy. Acho que essa força é mega lowy. Acho que essa bitch é mega lowy. Acho que essa bitch é mega lowy. Meu trip eles querem ter, mas nunca vão ter. Porque eu não comprei. Moquei vários flagrantei nessa doze. E dei pra minha be. Eu pego no preço certo, porque se crack do que fapliquei. Eu pego pelo correto, esse pé de freque não tá na game. Meu jeans, ele é só meu jeans. Tenho uma Supreme e também uma Bey. Meu fim é longe daqui. Eu tô bem tranquilo e nem comecei. Minha be canta do Remy. É do R&B. Ela é meu bem. Calmin, olha meus oem. Tomas japonês que cê sabe quem. De um lado só preto armado. Jogando só placa um cara de mal. Do outro só puta maluca. Fazendo de tudo pra senta no pau. Na frente uns filha da puta querendo meu erro pra vir me matar. Meu colo tem uma gostosa que os cara da frente queria pegar. Esse jogamento é pra bunda pra eles. Fazer eles ficarem mordidos de tanta raiva. Vai pegar gostoso e derrubar um pouco mais rico. Se tiver gostoso, eu lembro que não dá raiva. Faz eles pensar que cê tá só de gracinha. Bato na sua bunda e cê faz cara de dor. Acho que deu certo, já tá vindo algum deles. Pega minha gotcha que o tempo fechou. Pega um dia o Igor falou. Que se eu pudesse escolher uma fiel. E eu falei pra ele que eu vou trabalhar nisso. Que meu escritório tava sendo um bordel. Gosto de escrever que tem a bunda grande. Que só que ela preta que nós vim na Royal. Pega um remédio daqueles. Que a noite dela gosta de acabar no pau. Beat, vingilês. Leite nessa cara. Para no seu baby. Gata na bala. Gata na bala. Olha só com o bolso do jeito. Vou ligar por lá. Pensa na minha cara. Hoje é o bom ter de mulher. Hoje é cê de nada. Cê tá convidado. Coloca o lojo do jeito. Beat, vingilês. Leite na sua cara. Para no seu baby. Ela tá na bala. Quer tomar uma bala. Olha só com o bolso do... Mano, essa brota do beat assim é foda, hein, mano? Nossa senhora, que beat é esse, mano? Que beat, que música, tá melhor o som? Tá porra, viado. Fala no gravador. E aí, se você fala no gravador, suave? E se você fala no grava? Caramba, hein, mano? Que bagulho pesado, hein? Ficou muito foda. Cara, aí o clipe, mano. Aquela parte da troca de tiro no final, você não matou o grau com o bagulho. Foda, muito foda, muito foda. Direção a Ináio Rezende, Luana Exner, de videoclipe boladíssimo, mano. Edição, core e finalização, Red Room, Inter, também. Caramba. É, mano, pesado. Pode ter sido uma referência aí também, não é? É, pode ter sido. Mano, e ali... Mano, as minas no polidense, caramba, mano. Cada imagem... Mano, o mito cinematográfico, muito foda, mano. Exatamente, a interpretação também dos atores lá, o maluco querendo ir buscar o que deres lá na hora. Ai, caralho, não sei o que. Muito foda. Mano, cabuloso demais, o som, achei muito sinistro, o instrumental, mano. Fala aí, caramba, produção louca e na galha, não podia dar, né, mano. Os caras parecidos até, meu irmão, que isso. Muito foda, mano, mixagem, masterização, mano, cabulosa. E a parte que eu achei muito foda foi a do Gé, hein, mano. Achei a parte do Gé. Foi diferenciado, né, mano. É, mano, achei o flow que ele escolheu ali, mano, muito bom, mano. Mas gostei também da parte do Derek, a do Igor e a do Fidelis também, no final, ficou foda, mano. Pra caralho. Não é, não? Exato. Mano, muito sinistro aí, o Recade Mob lançando mais uma aí, tá ligado. Baby Hair. Tinha saído o som, não escutei, deixei pra ver no videoclipe aqui mesmo, porque o bagulho é zica. Ficou muito zica, sabe? Esse aqui ficou foda, hein, meu irmão. Vamos pra cima, certo? Vamos gravar mais uns reacts aí e tamo junto. Demorou? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, pra você não perder nenhuma novidade. Segue a gente aí no Instagram, dá um salve pro Badia aí. Tá ligado, rapaziada, tamo junto. Segue a gente aí no Instagram. Tô esperando vários trampos aí pra vir, tá ligado? Vários beats, né? Vários beats. Quem quiser beat, chama lá no Insta, já vai tá aqui. Tá ligado. Tamo junto. Demorou? Em breve mais reacts e em breve mais análises. Daquele jeitão, é nóis.